As doações foram realizadas durante o início do mês de julho e repassadas para a Fundabem, que presta atendimento a crianças, adolescentes e famílias carentes. O Ala Joãozinho, campeão da Liga Nacional de Futsal em 2019 pelo Pato Futsal, representou o elenco. A diretora da Fundabem, Flávia Marçola Osinski, enalteceu o apoio do Pato Futsal. Além da pandemia, o frio, então essa ação só não vai aquecer o corpo, mas também como os corações. As nossas crianças saberem que foram lembradas, que tem pessoas que se importam com elas, então essa doação vai ter extrema importância para nós. Os números confirmam a solidariedade da torcida do Pato Futsal, os colaboradores e dos patrocinadores, unidos em uma demonstração de carinho, doação e amor ao próximo. Essa é uma filosofia do Pato Futsal já desde o início do projeto. Essa preocupação extra-quadra é um compromisso com o povo patobranquense, com a região, que o Pato Futsal tem. Então a gente se preocupa realmente com essas famílias, nesse momento a campanha do agasalho, agradecendo a Fundabem pelo espaço, por estar recebendo essas roupas, os calçados também. E o resultado está aqui hoje, a gente vai estar contemplando as crianças, os adolescentes e também os familiares dessas crianças voltadas à Fundabem. Obrigado. Obrigado.